Tá ligado, galera? Tá começando mais um vídeo. E, galera, vocês já estão vendo aí no fundo, ó. Vamos inventar o que, os gordinhos? Vamos jogar um paddle aqui agora. Acabamos de sair do Subway, galera. Se você não viu o vídeo do Subway, ele vai estar aqui na esquerda. Agora, onde é que é a esquerda? A esquerda é aqui, só que... Eu não sei se isso aqui vai ficar certo ou se ele vai ficar espelhado, né? Mas, galera, se você ver o vídeo aqui do Subway aqui, você não viu. E agora, galera, pela primeira vez, nós nunca jogamos, né, meu amor? Não, primeira vez. Acabamos de comer, né? Nem sei se vai dar mal. Faz 20 minutos que nós comemos. Um jogo de 30, um lanche desse tamanho. E agora vamos tomar. E agora vamos correr aqui. Exatamente. Vai acompanhando aí, galera, e vai vendo essas loucuras aqui. Olha o Mustangão esse, né? Filma? Não, né? Por quê? Porque não é o canal do Mustang. Bora. Vamos entrar aqui, vamos ver. Olha, galera, que legal isso aqui, ó. Tem um copyright aqui, não tem problema. Olha que bacana isso aqui, ó. E aqui, ó. Aqui é a disposição das quadras, ó. Olha que legal. Heineken, Paraliparará, Ambitions. Muito legal. Tá ali, se pegou o horário, ó. Às 14 horas. Bora. Bora. Que lugar, né? Bacana, galera. Olha aí. Ó, galera, quer tomar um fino da Heineken? O que que muda nos campos? Só pra... Porque a gente nunca jogou, então. Como é o primeiro que tem aí? Bom, a diferença é que não buscamos um dois iguais. E esses dois aqui, esse primeiro e o segundo. A única diferença é que tem essa parte vinha aqui, o exterior. Ou seja, são os mais profissionais. Mas, basicamente, é a mesma coisa. Mas é como... É como preferir. Pronto. Obrigada, Taulé. Qualquer um. Desde que tenha sombra. Diga, mas Taulé que é pra eu ligar as duas. Aponta um aí, que dá pra nós entrar fácil. Como a gente é meio bêbada, vai na Heineken. Já estamos meio bêbados de Heineken, já. É... Vocês aprenderam as regras alguma coisa, não? Não, eu sei que é o cara das regras. Tá vendo? Tá vendo? É... É... Alguém está assim? É... É... Vai... Bala... 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 Serviço. Pronto. É sempre cruzado. E a bola tem que bater... Pronto. Tem que ser no quadrado. Não pode ser no retângulo. Ok? Tem que ser em diagonal. Aquele que clica a bola no chão, antes de atingir a cintura ali, a cintura, você... Bate. Mas pronto. Por exemplo, está servido este lado para aquele. A bola depois tem que bater dentro do quadrado. Ok. Não pode ser. Tem que bater sempre primeiro no chão e depois na parede. Uhum. E depois... Só vale um kick em cada quadra, passa para o outro lado e já era, né? Bateu duas vezes a bola no chão. Acabou. É... Dois e quantos aqui no... Dois e quantos aqui no país? Quinze e trigo é o quê? Quarenta e cinco, exatamente. Ah, nós vamos contar um, dois, três, quatro, cinco. Vamos fazer duplo com tu e eu. Ah, eu acho que... Vai os magrinhos contra os gordinhos. Os magros contra os gordinhos. Boa. Só tem um outro banquinho lá fora, dá para colocar... Ah, peraí que tem que entrar, tem que fazer a balaca, né? Senão... E quando você me vê... Você vê... Toca aqui, ó. Amor, onde é que eu acho um lugar para nós gravar isso aqui? Foi aqui. Sim, meu amor. Estou por aí. Toma uma bolada e já toma o prejuízo. Se colocar... Põe ali naquele canto, não? Cara, tinha que ter um gorila pod, né? Não sai. Já fica a dica aí. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Colocando uma lixeira lá atrás, ó. Atrás da... Pode ser, sim, sim. Nós aqui, nós mandamos. Chequemos, sim. Sim, o vidro dá aquela... Galera, nós estamos montando uma estrutura aqui, ó. Depois nós devolvemos, né, galera? Os homens que não fiquem brabos aí. Ei, bota a tampa invertida para dentro. Exatamente. Ó, galera. Vocês vão ficar aqui, ó. No melhor ângulo possível. Vou deixar uns... É a parte da Heineken ou não? Não, deixa a Heineken aí. A Heineken é... É a nossa parceira. É. 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 mas gostei galera a gente no começo assim eu pelo menos né demorei para pegar a manha do saque principalmente mas depois já pegamos jeitos mas bem legal galera sua bastante o gordinho que está sedentário aqui fazendo exercício olha o estado gostou amor do padrão muito mesmo venha mais vezes agora deixa eu virar assim o meu é meu esporte favorito nota 10 muito legal mesmo falta mais vezes volto com certeza recomendo muito bem todo final de semana que possível que não é barato né galera é uns uns 20 e tal euro para jogar aí mais né Adriano que cachorro do padrão eu gostei bastante já tinha um pouquinho de experiência brincando com tênis eu gostei bastante é mais dinâmico o jogo não para se o pessoal for correria o jogo é correria tô suado tá precisando depois de um ano e meio praticamente parado vindo de lesão é é cansei bastante quero voltar vamos voltar mais vezes muito bem eu mostrei aí o pessoal viu no começo né galera então mas vamos voltar galera tchau para vocês obrigado aí e olha o degrau e aí galera galera jogamos uma hora e vinte quase assim não foi uma hora e vinte jogada né mas não foi muito tempo perdido não galera a gente tava com a gente tava com seis bolinha né então se uma saísse duas a gente sempre tinha bola de reposição aí foi de uma hora e vinte foi que uma hora jogada e aí para vai pegar bolinha toma uma água tal mas foi correria é mas as bolinhas nós temos quatro cinco seis ali tinha né então saía uma nós ainda tinha cinco para brincar né galera e depois só se você perdia várias né que ia dar uma paradinha mas galera foi bastante jogado muito bom nós vamos voltar sim vocês vão ver mais vídeo aí vocês querendo ou não também se foda e é isso galera espero que vocês tenham gostado ver o nosso pádel aí eu vou deixar o começo e a nossa evolução no final que no final a gente tava bem melhor né e aí 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 galera Padel Academy é do lado aqui ó de onde eu busquei a lâmpada galera peguei a lâmpada do áudio aqui ó que queimou e do lado de lá galera virando ali é o continente aqui do Nascar né do do Vila do Pond Shopping fashion outlet mas galera esse vídeo vai ficando por aqui já tá bem longo eu sei tem um take de 45 minutos que eu vou botar fazer uma timelapse para vocês mas é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo considera se inscrever no canal deixa o like deixa o comentário curte compartilha e é isso galera até um próximo vídeo de pádel aqui no canal tchau 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 tchau